De acordo com o parlamentar, o decreto que está em vigor desde o dia 1º de janeiro faz uma série de alterações no regulamento do ICMS necessárias para a correção do sistema tributário estadual mas um dos itens acabava com um redutor de 70% na base de cálculo do imposto para comercialização de perfumaria, cosméticos e medicamentos afetando aproximadamente 20 mil pequenas empresas incluídas no Simples Nacional que não conseguiriam mais manter a concorrência com grandes redes gerando desemprego e fechamento de empresas catarinenses A revogação deste item do decreto tem efeito retroativo a 1º de janeiro data em que a norma entrou em vigor Foi isso que nós conseguimos provar lá para os técnicos da Secretaria da Fazenda que na prática, tirando esse redutor da base de cálculo do movimento de valor agregado sobre as operações interestaduais que entram no estado de Santa Catarina estaria aumentando o custo para o cidadão de produtos de primeira necessidade e estaria inviabilizando os pequenos porque quando chega o produto para esses pequenos comerciantes do Simples chega com um redutor de valor justamente em função desse redutor aplicado na base de cálculo e isso, erroneamente, por uma avaliação errada dos técnicos da fazenda havia sido extinto com esse decreto 1432 e agora está restabelecido e o decreto prevê já o efeito retroativo a 1º de janeiro portanto, o decreto 1432 não trouxe nenhum ônus para os pequenos empresários catarinenses e a 1º de janeiro portanto, o decreto 1432 não trouxe nenhum ônus